Quem dominar a NR9, vou te falar, vai se destacar nesse mercado. Por quê? Eu vou te contar um negócio. Mercado, hoje, a gente está lotado de profissionais na área de segurança do trabalho. Seja técnico de segurança, tecnólogo ou engenheiro de segurança, tá? O que acontece? Cara, tem um monte desses profissionais aí no mercado, mas eles não sabem nada. Eles são só office boys na área de higiene ocupacional. Entrega só papelada. E quando se vem o PGR e a NR9 estabelece as diretrizes técnicas, fugiu a palavra aqui, não é diretrizes, mas as solicitações técnicas, os parâmetros técnicos para se fazer gestão de higiene ocupacional, aí que o bicho pega, aí que muita gente fica perdida, fica sem saber como fazer. E uma das dúvidas que bate mesmo é sobre inventário. Inventário, gente, não é nada mais, nada menos que algo, ó, aqui, ó, véio, 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 véio e véio na área de higiene ocupacional. Eu já te adianto. Quem é aluno do Método Legal a Fácil, há mais tempo, já está cansado de saber. Eu falo isso, olha, eu comecei a ensinar sobre inventário desde 2018, lá nos idos 2018, na primeira turma do Método H.O. Fácil, que nem chamava Método H.O. Fácil ainda. Naquela época era só um treinamento de agentes químicos, que eu fazia, cara, deixa eu compartilhar com essas pessoas todo o meu conhecimento, a minha experiência sobre agentes químicos e o que eu aplico. Foi ali que a gente começou a montar o primeiro treinamento. E aí eu fui vendo, que ao longo que eu fui ensinando as pessoas, ao longo que eu fui trabalhando com esses agentes químicos, eu notei que o quê? Olha, tinha um negócio muito interessante, tinha um passo a passo, tinha um caminho, tinha uma metodologia, existia um padrão nas minhas ações, nas minhas execuções, nos meus trabalhos de higiene ocupacional. E aí eu criei um método, que foi o Método H.O. Fácil, por quê? Porque esse era o meu intuito, tornar a higiene ocupacional fácil, porque a higiene ocupacional não tem que ser difícil. Ela tem que ser fácil, ela tem que ser simples. Então a gente vai fazer de tudo para facilitar. E uma coisa eu te garanto, se você, principalmente você, que vai trabalhar com agentes químicos, se você não utiliza inventário, se você não faz inventário de produtos químicos, esquece. Vai ser difícil, mas vai ser difícil pra caceta. Vai ser uma dor de cabeça monstruosa. E você vai patinar e não vai sair do lugar. Eu falo demais, assim, o inventário, ele é o guia. São os passos que você dá ao longo do inventário, que você vai ter a clareza. Por exemplo, quais os agentes químicos que estão presentes naquele ambiente de trabalho? Quais os agentes químicos podem ser gerados naquele ambiente de trabalho? Quais os agentes químicos geram exposição significativa ou não? Quais são os agentes químicos que você tem que avaliar ou não? Quais os agentes químicos que você tem enquadramento ou não na legislação? Isso aqui é fundamental você ter isso. E, gente, isso aqui eu falei, ó. É muito antigo, só que o problema é que essa informação ficava nas mãos de pouquíssimas pessoas antigamente. Poucas pessoas tinham essa informação e não repassavam. Aí veio essa questão do PGR e o negócio bombou. E agora nós temos que falar desse assunto do inventário. Então nós vamos distribuir aqui, ao longo dessa aula, os sete passos, tá? E eu já te falo, a primeira coisa que você tem que entender para fazer um inventário, e olha aqui, é identificar o produto químico, tá? Você tem que buscar a identificação do produto químico. Quais são os produtos químicos que são utilizados no processo? É assim que a gente começa. Nossa, Leandro, tem nada a mira boa. Não! É feito pra ser fácil, é feito pra ser simples. Cara, não é à toa que o meu treinamento chama o método H é fácil. E os meus alunos não me deixam mentir. A higiene ocupacional fica mais fácil depois que vocês passam lá. Eu fiz ele pra descomplicar. Uma coisa que era pra ser simples, fácil, e não ficar difícil, porque muitas pessoas queriam que ela fosse difícil pra vocês. Então, o que a gente tem que fazer? Então, o primeiro passo é você identificar o produto químico. Qual que é o produto químico que está presente ali naquele ambiente de trabalho? Ok? Então, você identifica o produto químico. Não tem como a gente começar sem ser isso. Ah, Leandro, mas se eu não tenho uma FISP, como que eu faço esse começo desse processo? Primeiro, você pode, deve começar com FISP, mas se você não tem FISP, você tem que correr atrás de informações do processo, da matéria-prima, da ficha técnica daquele produto para buscar a composição daquele material. Ok? Então, você começa ali, identificação do produto químico, às vezes é um minério, é uma chapa de aço, etc. Alguns desses produtos não terão uma FISP, por exemplo. Não, mas você vai identificar o produto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o mapeamento dos produtos no ambiente. E fica tranquilo aqui, que eu vou mostrar isso mais passo a passo aqui. Primeira coisa, eu estou passando o conceito para você. As informações importantes que você tem que levantar, tá? Para você começar a fazer esse dimensionamento desse inventário. E depois, gente, é algo que parece besteira, mas eu tenho que trazer aqui para vocês. Você tem que descrever a atividade. A atividade, como o produto é utilizado. Eu não quero saber a descrição da atividade geral, do produto. Eu quero saber como o produto é utilizado. Por que, disse Leandro? Isso faz diferença? Isso é claro que faz. Uma coisa é o seguinte, imagina que eu tenho uma garrafa aqui, ó, tem óleo mineral aqui. Qual que é a atividade? Imagina que eu vou pegar esse óleo mineral e eu vou jogar ele numa engrenagem aqui, ó. Então, eu só pego essa garrafa aqui, minha atividade com o produto é derramar o óleo mineral numa engrenagem aqui para lubrificar. Beleza. E aí, partindo do princípio que não tem contato dérmico, não respinga nem nada. Eu tenho exposição ocupacional vinilatória a óleo mineral? Aqui? Não. Porque o óleo mineral não evapora. Mas agora, imagine só que eu estou usando o óleo mineral para fazer uma lubrificação de uma peça quente. Uma peça quente. Eu vou espirrar óleo mineral para fazer uma lubrificação de uma chapa, por exemplo, para fazer colchão. Aí, eu gero névoas, neblinas, gotículas de óleo mineral. E aí, eu tenho exposição significativa. Então, a descrição da atividade de como o produto é utilizado, e aqui a chave da questão é como o produto é utilizado. Eu não quero saber a descrição geral da atividade. Eu quero saber, como você usa o produto XYZ? Ela é fundamental para você dimensionar os riscos. Totalmente. Porque senão, lá na frente, você vai errar, você vai patinar e você vai ficar perdido. Tá? Então, essa descrição é muito importante. E detalhe. Detalhe. Ah, Leandro. Além de ser importante, agora, com a nova NR9, ela é obrigatória. Tá lá no item 9.3. O item 9.3 da NR9 fala que você tem que ter uma descrição da atividade que usa o produto. Meu Deus do céu, os caras tiveram que obrigar botar em norma isso porque a maioria dos profissionais nunca fizeram inventário e não sabiam fazer as coisas para reconhecer risco. Então, se você tem dúvida no que avaliar, como avaliar e por que avaliar, a dúvida está por que você não fazia o inventário. E aqui, até agora, eu te dei dois passos. Dois passos importantes. importantes. Mas, sem eles, esquece. Não tem como. Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Comenta aí. Deixa aí na área de comentários, tá? Se isso está fazendo sentido, isso é fundamental. Isso é fundamental para você compreender os passos aqui para você se sentir mais seguro para trabalhar com agentes químicos. E pode ter certeza, essa segurança vai transformar a sua carreira como higienista ocupacional. Ok? Então, essa atividade por trás do produto, ela manda em tudo. Então, se eu tenho a atividade estabelecida, descrita, o que eu tenho que olhar agora? Qual é essa composição desse produto químico? O que eu tenho de substância química dentro desse produto? Lembrando, pode ser um produto industrial, pode ser um produto mineral. Ah, é um minério. Qual é a composição do minério? Poxa, vai lá e conversa com o setor de geologia. Eles fizeram a caracterização mineral daquele minério. O que a gente espera ali? Então, você tem essas informações. Você tem como buscar. Ah, Leandro, mas é um processo tal que aí tem uma decomposição do produto e os relatórios e as informações que a NIOSH, Fundacentro, OSHA, já fizeram, o HSE, você vai estudar e trazer esses produtos. Aí você vai descrever. Por quê? Veja a importância da descrição da atividade. Poxa, dentro da descrição da atividade, você coloca lá, por exemplo, se for uma indústria de polímero, extrusão de polímero, você está lá, então eu vou usar polipropileno extrusão a 200 graus. Estou chutando aqui a temperatura, tá? Poxa, então você está colocando um processo de extrusão em que o trabalhador vai lá, ele faz a conferência das peças que são ali, tira a rebarbação desse produto e ele está ali do lado da extrusora. Poxa vida, então, se eu tenho um processo de extrusão ar quente, eu tenho decomposição térmica daquele polímero em outras substâncias, então você vai listar ali na composição ingredientes desse produto.